Música 474% Em 10 anos, esse foi o aumento do número de estudantes em cursos superiores de graduação na modalidade de educação à distância, popularmente chamado de EAD. De uma década para cá, a quantidade de alunos em cursos presenciais diminuiu cerca de 23%. Os dados são do Censo da Educação Superior 2021, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, INEP, e pelo Ministério da Educação. Pela internet, conversamos com o Luciano, da Associação Brasileira de Educação à Distância, a BED. Primeiro que nós tivemos uma mudança na regulação da educação à distância brasileira, com o Decreto 5622, em 2005, e que imediatamente começou a gerar novos credenciamentos de universidades e instituições de centro superior para a EAD. Nós também tivemos o avanço da internet. A internet se popularizou mais nesse período. Vários fatores influenciaram esse aumento pela procura de cursos de graduação à distância, mas na pandemia, esse crescimento foi ainda mais expressivo. A questão da queda na economia, perda de trabalho, o preço da modalidade EAD é inferior ao do presencial. Então, para aqueles que perderam atividade laboral ou tiveram redução salarial, o caminho que eles encontraram para fazer e tirar o seu diploma de nível superior foi através da modalidade EAD. O Censo da Educação Superior 2021 revelou ainda que 109 instituições de ensino superior da rede pública oferecem cursos EAD e 450 são privadas. Os cursos mais procurados são Pedagogia, Matemática, Letras, Administração, Administração Pública, Biologia, Computação, Engenharia de Produção, Física e Química. Mais da metade da população universitária brasileira na rede privada já está na EAD. Esse é um momento de inflexão importante, quando a EAD passa a ser majoritária e não minoritária. A tendência é que nós vamos virar em 2023 com mais de 60% do número de matrículas em cursos superiores na EAD. Os resultados do Censo mostram a direção que a educação superior caminha e abre uma discussão sobre a qualidade do ensino e a formação de profissionais que vamos ver ao longo do programa. Além de trazer dados detalhados sobre as tendências do ensino superior, o objetivo do Censo é também servir como guia para as políticas públicas do setor. Apesar do crescimento, o número de estudantes no ensino superior à distância ainda é baixo se compararmos com países vizinhos. E o mais interessante, tem muita gente que tem curso superior e precisa fazer outro curso superior para dar conta das mudanças do mundo do trabalho. Então o Brasil tem uma dívida ainda no volume de pessoas a fazerem um curso de graduação e mesmo de pós-graduação. A educação à distância no ensino superior tem lá suas vantagens. A primeira é uma palavra que muita gente gosta, flexibilidade. Imagina uma pessoa que tem uma atividade laboral e exige um deslocamento permanente dele. Como é que ele vai estudar no presencial? Enquanto que no EAD, ele levando o seu computador, tendo a internet, um espaço calmo para assistir às aulas e estudar, ele pode fazer de qualquer lugar do mundo em que ele estiver, diferentemente do presencial. Isso, em primeiro lugar, é a grande vantagem que o EAD permite flexibilização e diversificação também na forma de fazer o ensino à distância. Flexibilidade de tempo, flexibilidade de espaço e isso, especialmente para alunos adultos, trabalhadores, isso é um grande benefício. Outra vantagem é o valor da mensalidade. O valor mensal de um aluno que estuda num curso presencial gira em torno de R$ 850, aí excluindo medicina, porque medicina puxa isso para cima. Enquanto que no EAD a média é de R$ 250. Os cursos superiores em EAD, pelo menos na rede privada, são oferecidos por valores que, às vezes, podem ser um quinto ou até um quarto do que é o mesmo curso no presencial. Tendo em vista que o diploma tem o mesmo valor, as pessoas também buscam a EAD pela maior acessibilidade de preço. Mas há também desvantagens em estudar à distância. O professor da USP explica que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente com novas habilidades sociais e emocionais. No ensino à distância, o estudo é mais personalizado e as relações ficam mais restritas. Você perde, por outro lado, o relacionamento com as pessoas. E no mundo atual, esse novo mundo do trabalho, é fundamental que você tenha esse trabalho, esse ambiente em que promova o desenvolvimento coletivo. Você tem que aprender cada vez mais a trabalhar em equipe, os problemas são mais complexos. Então, isso no EAD, por exemplo, é muito difícil de você desenvolver, diferentemente do ensino presencial. Perde de um lado, ganha do outro. É assim. A escolha por um curso de graduação à distância é uma decisão que precisa ser pensada. Porque funciona melhor para um aluno organizado, disciplinado, familiarizado com tecnologia. Principalmente para aquela pessoa que já constituiu família, que tem alguma atividade laboral. Normalmente é uma pessoa de faixa etária acima da média daqueles alunos que estudam no presencial. Portanto, é uma pessoa que requer um tipo de esforço e de trabalho que permita essa flexibilização que o ensino à distância permite. Quem já tem uma graduação no ensino superior em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, consegue ingressar um novo curso EAD sem prestar um novo vestibular. Mas as regras e os critérios mudam de instituição para instituição, porque o ingresso pode ocorrer também por programas do governo federal, por exemplo. O vestibular na educação à distância é como o da modalidade presencial. O candidato escolhe o curso e agenda a prova que é composta por uma redação. Maísa, 23 anos. Ela sempre teve um sonho. O meu maior sonho era fazer uma graduação, fazer o curso de Relações Internacionais, porque eu sempre achei muito interessante o mercado de trabalho também. Então, assim, foi um curso que eu sempre me chamou muita atenção. Para realizar o sonho da graduação, Maísa teve de adaptar a rotina, que, aliás, é bastante puxada. Ela trabalha no setor administrativo de uma universidade particular de Brasília. Sai de casa seis horas da manhã para começar as atividades às oito. Fica aqui até às seis da tarde e só volta para casa às oito horas da noite. Ou seja, a graduação de forma presencial saiu dos planos. Mas ela encontrou um jeito de resolver esse problema. Com a minha rotina diária, não tinha um pouquinho para me poder fazer. Ia ser um sacrifício muito grande. E eu pensei, como fazer? E teve a oportunidade de fazer a AD, que, para mim, foi a melhor coisa. Por trabalhar o dia todo, a regra por aqui é a seguinte. Qualquer brecha é hora de colocar os estudos em dia. Quando eu estou no meu horário de almoço, eu vou lá, assisto a videoaula. Quando eu estou no ônibus também, sempre estou escutando as aulas. Estou lendo as apostilas que tem dentro da plataforma. Quando eu chego em casa, eu consigo sentar mesmo lá no meu cantinho, com o meu notebook. E aí eu faço aquele resumo do que eu aprendi durante o dia todo. Não importa o tempo, qualquer minuto faz a diferença. A cada dez minutinhos que você para e concentra ali, você vai estudar de verdade, você vai aprender. Não é aquele duas horas, três horas. É você sentar, prestar atenção de verdade. Naqueles dez minutinhos, você já vai absorvendo bastante coisa. São oito semestres. Maísa já está na metade. E sabe aquela história de quando se realiza um sonho, nasce outro? Um dos meus sonhos era ser segunda secretária do Itamaraty. É um dos meus sonhos também, de trabalhar na área. E, quem sabe, meu sonho maior é ser empresária internacional. Fazer uma multinacional aí, quem sabe. E a gente fica aqui, Maísa, na torcida por você. O Repórter Justiça vai para um rápido intervalo. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra como as aulas da modalidade EAD são preparadas. E o que diz a legislação brasileira sobre o assunto. A gente volta já. Eles estão por toda parte. Nas telas do computador, celular, tablet, os cursos à distância ficaram ainda mais populares durante a pandemia da Covid-19. Na nossa aula de hoje, nós vamos saber como nós produzimos a nossa composição colaborativa usando o aplicativo BandLab. O BandLab é um aplicativo online, gratuito, que pode ser facilmente baixado nas redes sociais. Mas uma coisa é a modalidade EAD. Outra, completamente diferente, é o ensino remoto emergencial, como explica essa professora especialista em ensino à distância. Nós utilizamos as metodologias próprias que são importantes da educação à distância. Então, isso faz com que nós tenhamos hoje uma possibilidade maior de alunos que conheceram o ensino remoto e falam Puxa, que legal, é possível aprender à distância. Então, isso é muito bom. Mas nós temos um pouco desse olhar das pessoas que não gostaram da educação remota e emergencial, achando Puxa, eu não aprendi nada, então no ensino à distância eu não vou aprender nada. Então, hoje nós temos esse trabalho de conscientização da diferença entre o ensino remoto e emergencial com a educação à distância. Um curso na modalidade EAD nasce por meio de autorização e credenciamento feitos pelo Ministério da Educação. É preciso atender a certos critérios e, sendo aprovado, o curso passa por avaliações feitas pelo Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD. No Brasil, não há diferenciação de diplomação. Ou seja, o diploma do ensino presencial vale tanto quanto do ensino à distância. Não há diferença de aluno. O aluno presencial é tanto quanto o aluno EAD. O diploma é o mesmo. Os cursos à distância, que ainda não fazem parte da lista do MEC, são Medicina e Direito. Os demais cursos, eles têm alguma coisa de EAD na carga horária, mas não existe curso 100% EAD. Sobretudo os cursos da área de saúde, obrigatoriamente, a parte que requer a prática é feito presencial dentro das estruturas do campus, de laboratórios, das áreas de práticas, dentro de um ambiente de prática. Outros cursos, por enquanto, apenas foram suspensos. Enfermagem, psicologia, cursos ligados à área da saúde. E o Direito, porque a Ordem dos Advogados do Brasil é nitidamente contrária ao ensino à distância do curso de Direito, por razões próprias, na defesa dos interesses que ela defende, que são a diferença da classe dos advogados. Então, a UAB faz uma pressão muito grande para que não se tenha Direito EAD e não se tenha. Eu vim conhecer, na prática, como funciona a montagem das aulas e o preparo dos materiais da modalidade EAD na Universidade de Brasília. Você sabe como realizar o primeiro acesso no Aprender? Essa é uma dúvida comum, então a dica de hoje pode te ajudar. O Aprender é o ambiente virtual de aprendizagem da Universidade de Brasília. Parece simples, mas estudar à distância requer alguns cuidados e formações, tanto dos professores... Formação para o uso do ambiente virtual, formação no que diz respeito a metodologias, sobre a modalidade, porque é muito importante, né? Para que a gente comece a pensar numa modalidade diferenciada, nós precisamos conhecê-la. Então, conhecer qual é a regulamentação que envolve, quais são as possibilidades, além, claro, de ter esse conhecimento diário que é necessário, mas que já vem da graduação presencial que possivelmente os docentes fizeram. Como dos próprios alunos. Estudar à distância não é o mesmo que estudar presencialmente. E, tendo isso em vista, nós também oferecemos a formação discente, mostrando para o aluno o que é trabalhar, o que é estudar em AD, quais são as características de um aluno em AD, quais são os requisitos para esse aluno, né? Porque ele precisa ter algumas características muito específicas, ele precisa ter uma capacidade de gerenciar o seu tempo, acho que seria uma das principais, de buscar ter mais autonomia. Então, ele precisa ter essas características para que ele tenha um bom desempenho. Quando você monta uma aula em AD, você já tem que pensar em todas as possibilidades do que pode acontecer no futuro quando esse aluno for assistir. Então, a forma com que você organiza a sua aula é diferente de uma aula presencial. A aula presencial, você tem aquele conteúdo e, de acordo com a intueração daquele momento, você vai tirando dúvidas, você vai respondendo e tudo mais. No ensino em AD, não, porque talvez essa dúvida só vai vir daqui a 10 dias. Assim que a gravação termina, o material vem para cá, para ser editado. As aulas gravadas duram cerca de 15 minutos. É coisa rápida, mas tempo suficiente para reter a atenção do aluno. Nós postamos materiais, nós inserimos materiais, às vezes nós criamos apostilas, às vezes nós criamos pequenos vídeos interativos, tudo com o intuito de captar aquele aluno com diferentes estilos de aprendizagem. Porque tem aluno que lê um texto e entende melhor. Tem um aluno que assiste um vídeo e entende melhor do que um texto. Então, com essa questão da educação à distância, é muito importante que a gente use muitas dessas ferramentas para que a gente consiga atender os diferentes perfis de cada aluno. A formação em música foi toda na modalidade EAD. Flávio confessa que foi um grande desafio aprender distante dos professores para orientar. A gente aprende por nossas pernas próprias, né? A gente aprende pelo nosso próprio caminhar e isso é muito bom, porque a gente estuda para isso, para ter nossa independência e autonomia, né? Eu acho que isso é uma das maiores características do ensino à distância. Você ser autônomo de sua própria aprendizagem, né? E na música, então, melhor ainda, né? Porque você vai aprender a tocar e aprender a confiar cada vez mais em você mesmo. A confiança foi tanta que, em 2012, com o diploma em mãos, já engatou nos estudos e passou num concurso da Secretaria de Educação do DF. Hoje, atua na educação especial e desenvolve um trabalho de inclusão por meio da música. Eu sempre fui professor. Eu sempre fui professor de escola de música, onde não pediam titulação e nada, né? E eu queria fazer concurso público, queria melhorar a minha carreira, né? Entrar na Secretaria de Educação, seguir uma carreira universitária, enfim, progredindo a vida, né? E graças a esse curso foi possível alcançar isso. Exemplos de sucesso não faltam. Eu vou te mostrar daqui a pouquinho outra história super bacana de quem adorou a experiência do EAD colheu frutos e tem se dado bem, viu? Eu volto já, já. Não saia daí! Vantagens e reconhecimento no mercado de trabalho. Com a popularização dos cursos à distância, mitos e preconceitos ficaram no passado. Pesquisamos na BMS o indicador de empregabilidade do jovem um ano depois de formado. E descobrimos que um ano após formado, 69% dos jovens já estão empregados. E esse indicador é o mesmo para a educação presencial, para a modalidade presencial e para a modalidade EAD. Ou seja, para o mercado de trabalho é indiferente se a formação foi presencial ou à distância, desde que a instituição seja reconhecida. E mais, dependendo da empresa, candidatos formados na modalidade EAD até podem ter certa vantagem, já que cumprem requisitos básicos, como organização, dedicação e gestão de tempo. É como explica o presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos. O EAD exige uma concepção em termos de didática, de metodologia, de ensino apropriada. E isso é importante também a gente assegurar. O EAD não é qualquer EAD. Ele tem que ser algo bem desenvolvido e bem preparado. Dentro do universo educacional, os livros têm uma função insubstituível. Até porque hoje em dia já é possível ler boa parte de acervos como esse com leitores digitais, ou da tela do celular ou do computador. No ensino à distância, a interatividade e o diálogo são fundamentais na condução da aprendizagem. E a seleção do conteúdo deve ser prática, bem estruturada e acessível ao estudante. Cabe lembrar que instituições muito renomadas estão fazendo uso do EAD. Então, quando você olha para um profissional, você olha não apenas e tão somente se ele se formou de uma maneira presencial ou através do EAD, mas qual foi a instituição que ele cursou. Então, o peso da instituição ajuda a transmitir um conforto e uma segurança de que aquele profissional, ainda que formado pelo método EAD, é um bom profissional. Yasmin não tinha nenhuma intenção de cursar uma faculdade de EAD. Terminou o ensino médio e foi em busca do curso de gestão pública para fazer de forma presencial. Mas em 2020, veio a pandemia e ela ficou sem opção. Foi quando decidiu pela modalidade à distância. No início, eu fiquei muito com o pé atrás, porque, querendo ou não, a faculdade EAD não tinha tanta visibilidade igual ela está tendo hoje. Ninguém fazia faculdade EAD. O valor era mais em conta. Todo mundo falava, é a distância, não presta. Não tem como você estudar à distância. E aí, antes, eu ficava muito com o pé atrás na questão disso. Gente, será que realmente não compensa? Como é que é? A desconfiança do até então desconhecido rendeu boas experiências. Os professores disponibilizam tudo. Tudo, tudo, tudo. Eles colocam tanto em vídeo como em material de leitura. Tudo eles deixam lá. Aí vai da pessoa. Se a pessoa quiser focar mesmo, mas o aprendizado, para mim, foi excelente. Eu não tenho o que reclamar. O aluno tem que ter uma compreensão de que a forma de interagir é uma forma que exige cuidado. Não se pode interromper a qualquer momento. É preciso ter uma disciplina. Então, quando você tem uma escola que é reconhecida por ela própria e começa a ter hoje vários cursos em forma de EAD que são bem-sucedidos. Então, a gente fala até no ciclo virtuoso que começa a ser criado. E esse ciclo deve começar com a escolha de uma boa instituição de ensino e, claro, a dedicação aos estudos. Receitinha básica que prepara o aluno para o mercado de trabalho. Quando eu comecei a faculdade EAD, eu logo fui chamada para um estágio no serviço de limpeza urbana. Eu fiquei um ano e seis meses lá fazendo o estágio na minha área também administrativa. Aí, até que surgiu um processo seletivo aqui para a procuradoria. Eu fiz esse processo, fui chamada e estagiei por mais seis meses aqui. Aí, meu estágio na minha formatura foi em dezembro. É assim que eu me formei e o estágio acabou. Assim que o estágio acabou, meu chefe me convidou para exercer um cargo aqui na procuradoria. Aí, é o fruto que eu estou aqui atualmente colhendo. O mercado não discrimina mais a modalidade. Ele oferece a oportunidade para aquele jovem que tem o certificado, o diploma, a qualificação, seja como for, seja pela modalidade presencial, seja pela modalidade EAD. Isso é uma maturidade muito grande como sociedade, como país, mas o desafio é permanente. temos que inovar e garantir a qualidade que é o que, de fato, interessa na formação de uma mão de obra, na formação de um cidadão. Hoje, Yasmin comemora as conquistas e está feliz por integrar a equipe da gerência de administração predial da Procuradoria-Geral do DF como servidora comissionada. Gostou tanto de estudar à distância que já está se preparando para engatar numa pós-graduação. Eu estava pensando como é que ia fazer em questão de horário. Aí, às vezes, eu começo um presencial, não dá muito certo, acho que eu tranco e vou para o EAD. Porque, querendo ou não, a flexibilidade é uma mão na roda. Quem tem rotina, corrida, isso é muito bom. E aí, gostou de conhecer histórias de sucesso de pessoas que deixaram de lado o preconceito e mergulharam no universo EAD? Afinal, é assim que a gente começa a refletir, não é mesmo? Foi uma experiência maravilhosa. Se eu voltasse no tempo, a gente faria de novo. É isso, Yasmin. Conhecimento nunca é demais e é com o seu exemplo que a gente termina o Repórter Justiça desta semana. E você já segue o nosso perfil no Instagram? Anota aí arroba rádio e tv justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça arroba stf.jus.br Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto